Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de laranja extremamente fofinho, macio e saboroso. Ele fica perfeito para você comer aí no seu lanche da tarde. Então, bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, esse bolo é muito simples, para deixar ele ainda mais simples eu vou fazer no liquidificador. Então vamos lá, a gente vai colocar 4 ovos meia xícara de óleo, lembrando que a minha xícara de medida é sempre de 240 ml vou colocar duas xícaras de açúcar, pode ser açúcar refinado, cristal, tá bom? açúcar que você usa aí na sua casa. Vou colocar também uma xícara de suco de laranja. Aqui eu só espremei a laranja, não adicionei água, no total foram três laranjas. Vou colocar também uma pitadinha de sal para realçar o sabor do nosso bolo. Aqui também eu tenho as raspinhas de duas laranjas, para a gente intensificar ainda mais o sabor da laranja no nosso bolo. Agora é só a gente bater no liquidificador por aproximadamente um minutinho. Uma dúvida que algumas pessoas acredito que vão ter, é se pode fazer com suco de caixinha, aquele que já vem pronto. Poder pode, mas eu particularmente prefiro fazer com o suco da laranja natural mesmo. Aí fica a seu critério. Agora aqui eu vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo sem fermento e por último eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. Aí a gente vai colocar para bater só até você perceber que misturou a farinha e o fermento na massa. Viu que misturou? Você já desliga o liquidificador, não fica batendo demais. Prontinho pessoal, essa é a textura da nossa massa. Agora é só a gente passar para uma forma untada e enfarinhada. Essa minha forma tem 24 centímetros de diâmetro por 8 de altura e eu untei ela com óleo e com açúcar, mas se você quiser pode polvilhar a farinha de trigo. Prontinho, agora é só levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente uns 50 minutinhos ou até você enfiar uma faquinha e ela sair limpa. Bola assado pessoal, aqui ele já está morninho, então eu vou desenformar ele com vocês. É só passar a faquinha ao redor e a gente virar ele. Aí pessoal, vou colocar ele aqui do lado para a gente poder preparar uma caldinha de laranja para colocar por cima. Tenho aqui meia xícara de suco de laranja coado e vou colocar meia xícara de açúcar. Aí é só dar uma misturadinha. Eu vou colocar 30 segundinhos no micro-ondas e caso você não tenha micro-ondas aí pode ser numa panelinha mesmo na boca do fogão. Aí não precisa deixar ferver, é só mesmo para derreter o açúcar. Então, vamos lá. Olha a fofura desse bolo, pessoal! Hum, que delícia! O bolo ficou muito fofinho, saboroso. Esse sabor da laranja com essa caldinha por cima ficou maravilhoso. Não tem outra explicação. Sugiro muito que você faça na sua casa que ele fica perfeito. Se você gostou, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita!